Ora, e terminamos a nossa última viagem de hoje. Desta vez, vamos a Andréa Solario e o que é que encontramos? O vulgo Nossa Senhora do Leite. Parece-nos pouca coisa, parece-nos muita coisa. Existem afetos misturados, desejos de maternidade. Mas é muito mais profundo do que isso. Se no Antigo Testamento Deus era como pai, como mãe, como águia, no Novo Testamento, esta maternidade de Deus acontece na plenitude dos tempos. Naquela que dá vida, na sua maternidade divina para com Cristo, mas também naquela maternidade que no momento da cruz, quando Jesus diz, filho, eis aí a tua mãe, o que é que nós encontramos? Uma maternidade divina que passou a ser universal e que, de acordo com o Espírito Santo, se expande. Maria, testemunha do mistério cristão, mestra dos mistérios da fé, agora torna-se aquela mãe dos filhos herdeiros, dos filhos adotivos, vinde, benditos do meu pai, recebei a herança do reino, dos filhos adotivos que recebem no leite de Maria, como depois nos vai recordar São Bernardo, a Mariologia Monacal do nono século e décimo século, é realmente incrível nesse aspecto, que vai nos dar no seu leite duas coisas. O Espírito, a cheia de graça, a cheia do Espírito Santo, portanto o Espírito e o testemunho da palavra. Recentemente nós tivemos a ocasião, mesmo alguns dos presentes que aqui estão, de ler o último livro da professora Caroline sobre Maria e a palavra de Deus, e nós vemos como a palavra de Deus e o acontecer da vida de Maria são uma fusão, até hoje, não considerada devidamente, mas de uma profundidade que só nos pode aproximar daquilo que é o significado último da Mariologia, ou seja, a santidade.